A ranceníase é uma doença infecciosa que gerava no passado um estigma e isolamento social. Caracterizada por feridas na pele e também pela perda de sensibilidade, milhares de brasileiros foram separados de suas famílias por uma lei que determinava o afastamento das pessoas infectadas, não é? É, mas a partir de hoje essa realidade muda, Roberto, porque os filhos dessas pessoas que foram isoladas passam a receber uma pensão que visa reparar o dano causado pelo sofrimento da separação compulsória. Aos 63 anos, Jacó só conheceu os pais biológicos aos 26. A separação compulsória aconteceu no Hospital Colônia, no Rio Grande do Sul, criado para isolar pessoas com ranceníase. Emocionado, ele lembra do sofrimento da família diagnosticada com a doença. Qual o filho que não quer ficar com o pai? Pô, tu via todo mundo ter um pai, ter uma mãe, pegar, chegar no dia do aniversário, matar, a mãe dando presente para o filho, ou menos fazendo um bolinho. O que tu acha que é um filho criado que nem o pai, que é considerado um criminoso para a sociedade? De norte a sul do país, muitas são as histórias de isolamento. É o caso da dona Maria Fátima, mãe de filhos que ainda não conhece. Eu tive oito filhos. Quanto? Oito. Oito filhos? Oito filhos. Cinco mulheres e três homens. Fala aqui, fala aqui para a gente entender. Cinco mulheres e três homens, né? E conheço só três, só quatro. Um homem e três mulheres. O resto eu não sei para onde estão, né? Tiraram da senhora? É, tiraram de mim, porque naquele tempo quando a gente, o doente quando tinha filho, tinha que doar para o sadio, né? Para uma das filhas, nada vai apagar o passado. Hoje, por exemplo, eu tenho a minha mãe, mas eu respeito a minha mãe. Mas palavra de mãe na minha boca não existe, porque eu passei por tantas famílias. Fui humilhada, né? Eu passei, eu tive nessa família que me foi posta alimento físico, mas amor eu não tive, né? Vivi de forma servil. E essa reparação, ela não vai apagar meu passado, mas ela vai me dar mais dignidade de vida. E é uma lição para o país que não se deve fazer isso. No Brasil, cerca de 15 mil pessoas foram separadas dos pais em colônias para pessoas com ranceníase. Resultado de uma política criada em 1920. Na década de 40, já se sabia que a doença é transmitida por uma bactéria e que tem tratamento. Ainda assim, pacientes foram isolados compulsoriamente, afastados das famílias. Essa política só foi encerrada quase sete décadas depois, em 1986. Para reparar as injustiças, hoje o presidente Lula sancionou lei que cria uma pensão aos filhos de pessoas isoladas em colônias de ranceníase. Segundo a medida, o valor não poderá ser inferior a um salário mínimo por mês. A nova lei também estabelece novo parâmetro de valor para a indenização das pessoas que foram isoladas e ainda estejam vivas. Da mesma forma que a gente está reconstruindo o país, a gente vai reconstruir a política mais eficaz possível para que a gente possa definitivamente acabar com a ranceníase desse país. E, sobretudo, um processo de orientação através dos meios de comunicação para que as pessoas descubram os primeiros sinais, se eles serão portadores ou não, para que ele possa se tratar rapidamente e curar uma doença que tem cura. Segundo o Ministério da Saúde, em média, 21 mil pessoas são diagnosticadas com ranceníase por ano no Brasil. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento da ranceníase são feitos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, que agora também passa a oferecer testes gratuitos. O SUS disponibilizará teste rápido para avaliação dos contatos dos pacientes. Esse teste foi desenvolvido por um pesquisador ainda jovem, Milton Moraes, que eu convivi muito de perto. Era um grande pesquisador na Fiocruz, na tradição da pesquisa para salvar vidas, para melhorar o Sistema Único de Saúde. A Dauzina descobriu a doença há nove anos. Todo o tratamento é feito pelo SUS. Para ela, é preciso enfrentar a doença e o preconceito. É uma doença que ela te deixa com sequelas. Se você não se cuidar mesmo, não fizer o tratamento cedo, ela mutila as pessoas. Todos nós somos seres humanos e todos nós, todos nós, não estamos em escape de nenhum tipo de doença. E que não é culpa de ninguém. O preconceito só falta atrasar a nossa mente para as pessoas fazerem o tratamento.